Beleza gente, aqui é Paulo Drummond, tamo aqui em Bichinhos O povo tá rindo minha cara ali que tá difícil levantar Ô gente, chega mais aqui que eu quero que vocês apareçam no filme também Tamo aqui em Bichinhos, fazendo a rota do carimbo Saímos de Belo Horizonte, eu fui sair de Ouro Preto Fui lá pra Belo Horizonte pra encontrar com essas coisas aqui Pra gente sair lá do chefão, desencontrando, teve mó coisa acontecendo Isso depois a gente explica Mas o negócio é o seguinte, tamo aqui Se apresentem pessoalmente, fala alto viu Neuber Eu tô rouco, meu nome é Neuber, eu sou de BH e sou amigo do Paulo, faço parte da turma Tá com uma moto dessa aqui, bonita Bonita demais a moto dela Vocês tão rindo que a minha, nessa época que eu peguei, igualzinha a moto dela Diga-se, de princípio tá ali na frente Hoje, tô batizando na estrada A Lili Carabina Minha moto É, a Lili Carabina Era da época da Ilda Furacão Tomava conta de um puteiro Ó, o nome da minha moto A moto, segundo a moto Sou o Bruno, lá de Belo Horizonte Tô passando com esses moços aqui Tô doido Cabado, desocupado Minha motinha tá aqui, é a codorninha Eu sou o Guilherme, Guilherme Reis Eu tenho uma meteola atrás lá, não sei se dá pra ver Tá escondido Ele tá se sentindo inferiorizado Mais conhecida como Lady Pull Lady Pull Desculpa, obrigado Beleza, gente Então vamos lá Chamado pra todo mundo Todo mundo no YouTube fica pedindo Manda fix, manda fix, manda fix Nada Vem rodar com a gente Muito melhor do que dinheiro Vem ser feliz Falou, gente? Até mais Tchau, tchau Aí, ó Vou despedindo que eu vou desligar Falou, falou